Fala aí gurizada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje com a Halloween Knife, vai ser um gameplayzinho pequeno, porque é assim, eu acho meio chato, não sei vocês, ficar jogando de faca no TDM ou o que seja, beleza? Galera, primeiramente, clica aí na descrição, clica aí na descrição do vídeo que vai parar na level up, caso você não tenha esse jogo instalado no seu computador, ok? Muito foda esse jogo, e mais com essa atualização aí, com a atualização do... Ah, e mais com essa atualização aí de Halloween, tá foda essa galera, então clica aí, baixa o jogo e instala, ok? Então vamos para gameplay aqui, galera, eu tô com a Halloween Knife, que é a irmã da Armin Knife, tá ligado? O cara tá ali em cima de bobs, ó Ah, não vi esse cara, velho, porque tá de noite, e vamos brincar aqui, nessa bagaça, eu não sei narrar muito, assim, jogando de faca, não vai ser mais pra tirar onda, o cachorro começou a latir, e os monstros... E os monstros aqui começaram a morrer, ok? Vai ver um cara aqui, ó O cara aqui, beleza Ok Vamos sair aqui das túmulas Dos túmulos, né? Túmula é foda Opa Double kill Vou pegar esse carinha aqui, ó Triple kill? Quase, hein? O cara ali, eu não sei quem é quem Porque tá aí muito escuro Vou morrer aí, ó, cara Oito barra dois, nada mal Vamos, vamos que vamos Ah, velho Eu ia tentar se abaixar, ver se eu matava os caras Mas estamos de boa Fiz sete eliminações seguidas Vamos que vamos Tem mais três minutos de vídeo Dá pra tirar onda, dá pra brincar Dá pra tirar onda com força Vamos matar esse cara aqui, ó Vamos matar esse... Desgraçado aqui Vamos ver se o cara foge Vai, dá uma até cara, filha da puta Vamos ver aqui Vamos dar a volta aqui, ó Marotamento, ninguém tá vendo Quando você dá o drop shot, galera É fodástico, cara Ninguém te pega, é incrível Olha o sino, cara Olha o sino, cara Vamos aqui, vamos aqui Marotagem nova Tá aqui de boa Vamos aqui, ó Invadir essa porra Ah, não tem como não, velho Tem uma manada aí Não tem como Numa cadeia Não tem como de jeito nenhum, cara Vamos que vamos Três barra cinco Cadeiazinho de dois aí, meio Cachorrinho chato, viu, cara Vamos ver se ele pega tudo por trás Vamos mesmo ver aqui, ó Ah, tem um carinha atrás de mim aqui, ó Ou não Sei lá Sei como matar isso aqui, ó Double kill, Maroto Tem uns caras lá, galera O cara aqui, ó Ihuu Não tem como não, cara Você é doido, é muita gente É isso aí, galera Se você gostou do vídeo Dá aquela curtida Dá aquela favoritada Se inscreve no canal Pra ter vídeos como esse Infelizmente foi uma gameplay muito rápida Mas só pra brincar Só pra trazer a gameplay mesmo Da Armic Knife Já que eu não tenho muito tempo mais Pra trazer vídeo Vai ficar o cara aqui, ó Ah, me esqueci daquela porra tanca Parabéns, equipe Missão cumprida Nossa Ainda deu lag Ainda ganhamos, cara Fiquei em... Ainda apareci na foto, ó Like a bolas E é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Dá aquela curtida Dá aquela favoritada Não se esqueça de se inscrever no canal Pra ter vídeos como esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo pequeno, mas... Mas tá de boa Um grande abraço Fique com Deus E até mais, galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau